Olá, estou aqui com o Igor Pozo, organizador do CBTD 2019 e nesta semana nós estaremos o entrevistando para falar como está sendo cada dia do evento. E nas próximas semanas nós teremos algumas entrevistas com alguns casos apresentados. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Tudo bem, Igor? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Igor, quais são as novidades do CBTD de 2019? Bom, a principal novidade deste ano é que a gente veio para São Paulo. Depois de 23 anos em Santos, o CBTD retorna para São Paulo com muitas novidades, muitas experiências novas. A gente pensou em detalhes para transformar um pouco a participação das pessoas, dos profissionais, que eles viessem e encontrassem realmente novas experiências. Então temos atividades vivenciais, laboratórios de aprendizagem para as pessoas resolverem problemas, palestras abertas na exposição. Então tem muito conteúdo aberto para a comunidade de treinamento em geral, para os congressistas, palestras de altíssima qualidade. Então tem muita coisa boa para os participantes do CBTD. E eu vi que vocês buscaram uma certa inspiração na cidade de São Paulo pela estética, pela parte visual. Exato. A gente não quis trazer somente o Congresso para São Paulo, a gente quis trazer São Paulo para o Congresso também. Então a temática toda, o nome das salas, a cenografia, está toda pensada para homenagear a cidade de São Paulo também. Então a gente tem o Beco do Batman, que são alguns dos painéis do famoso espaço de São Paulo com os grafites. Então a chegada dos participantes já é pelo Beco do Batman para São Paulo receber esses participantes também. Sim. E o primeiro dia do evento, o que contamos? Olha, foi excelente para a gente, superou bastante as expectativas. A palestra de abertura com Braulio Bessa estava cheia às oito e meia da manhã, então lotada. No feriado, né? No feriado, estava difícil de achar lugar para sentar. Então foi muito legal. No primeiro dia do evento a gente já teve mais participantes do que todo o evento do ano passado. Então realmente foi uma demanda que as pessoas gostaram que o evento veio para São Paulo. Ser num feriado também era uma preocupação que algumas pessoas não pudessem participar. Então isso ajudou bastante e prova que o aprendizado, a importância de aprender está enraizada nas pessoas. Então eles dedicaram um dia de feriado, um dia de folga para vir aqui aprender um pouco com a gente. Legal. E dá tempo de vir ainda? Com certeza. A gente tem ainda hoje e amanhã com muito conteúdo, muita palestra. Então quem quiser participar, se inscrever, dá para se inscrever aqui na recepção do evento mesmo ou pelo site. Vem aqui, faz sua credencial e aproveita o CBTD. E dá para conhecer a Expo também? A Expo aberta. A gente tem mais de 50 expositores com conteúdos, tem palestras dentro dos estandes também. Soluções novas para quem desenvolve pessoas. Então tem muita informação importante e relevante para quem trabalha desenvolvendo pessoas, para quem se preocupa com o aprendizado das pessoas nas empresas. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, pode vir. Isso. E para você que nos assiste, venham para cá, que ainda dá tempo de participar. E a gente vai estar diariamente produzindo aqui um apanhado, uma revisão do que foi cada um dos dias do Congresso. Até mais. Até mais, gente.